A entrevista também, os jornais de Brasília estão ligando para o site para falar do Ponto de GG. Aí já é outra coisa. Então, Guilherme, conta pra gente então tua agenda nos próximos tempos aí, né? Isso. Então, eu estou aqui em São Paulo nos dias 26 de abril e 3 de maio. São as próximas duas sextas-feiras no Espaço Palapatões, que fica na Praça Roosevelt. Isso, beleza. Todo mundo conhece um lugar delicioso, tem um barzinho na entrada, a pessoa pode chegar mais cedo. Os shows na sexta-feira são às 11h59, porém, nessa sexta-feira agora, dia 26, eu faço o lançamento do livro aqui em São Paulo. Do livro de como vai caçar na vida e serem felizes no amor, no mesmo espetáculo. Exatamente, é o texto do espetáculo melhorado. Então, às 8h da noite, lá no Palapatões também. No próprio Palapatões. Então, a pessoa pode chegar para o lançamento do livro, depois fica lá no barzinho, enche a cara, facilita o meu trabalho, porque já entra bêbada, a plateia é bêbada, é muito melhor que o comediante. Então, sextas-feiras, no Palapatões, o livro e o show. Sábado e domingo eu estou em Brasília, junto com o Gustavo, fazendo o ponto GG, dia 27 e 28. E o Gustavo também, dia 30, de abril, está estreando o show novo no Rio, é sarjeta, ele faz uma mulher e fica uma gata. Eu acho que o caminho do Gustavo é fazer uma cirurgia. Olha só! Vai fazer, vai cortar o... Bilau. O Bilau dele. É tão antiga essa palavra, Bilau. Ele fica mais bonito de mulher do que de homem. Então, eu acho que isso pode ser uma viagem sem volta. Olha só, meu Deus, eu quero ver o que ele vai dizer sobre isso, hein? Eu tenho medo, já falei com ele, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho uma viagem sem volta, me acharam. Meu Deus. É isso. Maravilha, então tá, fica de olho no teu Facebook. Fica de olho no meu Facebook, me acha, me curte. E a gente fica em contato sempre, trocando ideias, falando sobre os assuntos que estão dentro do show, porque são assuntos interessantes. O meu, a minha página não é só uma página de agenda, eu tô sempre lá fazendo gracinha. Você, você realmente interage, entra mesmo, porque tem... Responda tudo que as pessoas falam, levanto muitas polêmicas lá. Maravilha, então nós vamos entrar, porque tem pessoas, tem famosos que tem a página, mas... Entra que o buraco é quente. Buraco é quente. Obrigada, viu? E sucesso sempre. Valeu, obrigado. Beijo na aula.